Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tenho pra mim que os sofrimentos daqui desta terra Não se comparam com a alegria que nos espera no céu Tenho pra mim que as glórias daqui deste mundo Não tem valor algum ante o maior tesouro que é Viver pra sempre com meu Senhor Por isso eu deixo tudo por Ele Por isso eu faço tudo por Ele Por isso eu vivo tudo com Ele Pra viver com o meu Senhor Por isso eu deixo tudo por Ele Por isso eu faço tudo por Ele Por isso eu vivo tudo com Ele Ele é o meu tesouro O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta é conquistar o céu completo em mim As dores daquela cruz Pra ressuscitar o céu completo em mim As dores daquela cruz Pra ressuscitar com Ele No dia final Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Um bom dia família Canção Nova Bom dia você que nos acompanha agora Pelo sistema Canção Nova de comunicação Eu, Padre Bruno, quero acolher você Aonde você está? É especial do projeto Daime Almas Neste início de mês Neste início de mês 4 de dezembro de 2018 Seja muito bem-vindo Vamos viver intensamente essas duas horas De partilha, de oração Vamos nessas duas horas proclamar Que é no Senhor que nós confiamos E não vamos temer Vamos proclamar com alegria Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu já quero convidar E pedir que você abra o seu coração Pra viver intensamente Este momento de graça É Cairóis Neste dia Na minha e na sua vida Na Canção Nova não fazemos nada sozinho Temos uma grande equipe Somos uma companhia de pesca E alegria poder estar com ela Minha irmã de comunidade Adriana Pereira Seja bem-vinda Obrigada, Padre Como é bom estar aqui Num programa de campanha E podermos dizer Como nós amamos a Canção Nova Somos apaixonados, né Adriana? Apaixonados Demos a nossa vida toda E esse amor Ele se multiplica Quando eu recebo De um sócio Evangelizador de tantos anos Os seus testemunhos Sócios novos Semana passada mesmo Conheci uma nova sócia Ela veio pedir Adriana, faça o meu cadastro Na Canção Nova Porque a Canção Nova Tem feito bem ao meu coração Ela tem me sustentado Todas as noites Para que eu comece o meu dia bem No próximo dia Eu possa dormir Porque a angústia O desespero Às vezes bate É a Canção Nova Que me consola Através da Palavra de Deus Então quando a gente vê O valor da nossa missão Quando a gente sente A graça que Deus faz Na vida de tanta gente Eu digo a você Vale a pena Estar aqui Vale a pena Ser família A Canção Nova Eu tenho falado muito isso Adriana A gratidão gera milagres Eu quero louvar a Deus E agradecer Já inicio Esse especial de campanha Neste início do mês de dezembro O último mês do ano O último mês da ação Eu e minha casa Serviremos ao céu Inclusive quero já convocar Você que está nos acompanhando agora Para participar conosco Contribuir com o seu boleto mensal Mais a doação extra de 20 reais Você vai estar recebendo em casa Esse lindo adesivo Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Lindo adesivo E essa medalha Essa linda medalha Que você vai receber Para colocar na sua casa Bem pequenininha Mas ela é muito linda É um sacramental Sacramento é um sinal visível De uma graça invisível Então você vai colocar na sua casa Para abençoar Inclusive no livro Do mês de novembro Tem a oração Que você deve fazer Para colocar a medalha Então é o último mês Da nossa ação E eu tenho certeza absoluta Que nós temos muito Muito a agradecer Por isso Eu quero agradecer O mês de novembro Mas na fé E na esperança Já convidar E convocar A família Canção Nova Para este último mês Do ano Juntarmos mesmo Toda a força E fazermos Essa ação acontecer Proclamar Com a vida E com a nossa história Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Não é isso Adriana? É isso mesmo E hoje Padre Nós teremos aqui Neste programa O Luciano Moreira Que vai entrar Lá do Calcenter Trazendo Toda a motivação Todas as promoções Que nós teremos hoje Neste dia especial De campanha A Salete Ferreira Estará aqui conosco Para rezarmos Porque a Canção Nova Reza junto Reza com você Reza porque a oração Move montanhas A oração Transforma a nossa vida Porque é Deus Conosco E também teremos Aqui a Micaele Com as redes sociais Com a gente Trazendo a sua participação Ao vivo Aqui para o programa Micaele Como é que a gente faz Para poder participar Do programa Aqui com a gente Porque nós estamos ao vivo Estamos ao vivo Adriana Do Sorrindo para a Vida Diretamente aqui Para o nosso especial De campanha Da Ai Minha Almas E ficar aí com o resto Bom dia Iniciamos a nossa manhã Sorrindo para a Vida E continuamos Eu quero interagir com você Quero deixar um abraço Para a Missão Belém Que está conosco também Nesta manhã Que alegria Estamos juntos Você pode participar Tá Adriana Você vai acessar O seu Instagram Arroba TV Canção Nova É o nosso endereço E aí você vai subir A hashtag Não esquece Da Ai Minha Almas Deixa eu pegar aqui Para não esquecer Da Ai Minha Almas E a hashtag Eu Ajudo CN Vai aparecer aqui no vídeo Você pode anotar E aí você vai participar Conosco nesta manhã Deixando o seu pedido de oração Porque nós iremos Rezar nesta manhã Mas também respondendo A pergunta Como eu posso fazer O que eu posso fazer Para ajudar concretamente A Canção Nova Concretamente Talvez você que é sócio Já fez a sua doação Mas você pode fazer O seu algo a mais Então qual é a sua iniciativa Né Padre Qual é a iniciativa Que o povo de Deus Pode fazer Com certeza são muitas Né E você que está em casa Já pode agora Responder Nas nossas redes sociais O que eu posso fazer O que eu posso fazer Para ajudar O projeto da Ai Minha Almas Com a graça de Deus O auxílio do Espírito Santo A presença De Nossa Senhora Nós chegamos Aos 8% Do projeto da Ai Minha Almas É uma graça Viu Adriana Graças a Deus Chegamos aos 8% Nos faltam 92 Temos um mês aí Abençoado E nós vamos acreditar Porque o nosso Deus É o Deus do Impossível O Deus que tudo pode O Deus que tudo faz Eu quero ver esse coração No final do ano preenchido Viu Adriana Cheinho, cheinho Olha Nós temos aí preparado Né Uma vinheta Para quando chegar aos 100% Esse coração Bater bem forte Nas telinhas Da TV Canção Nova O coração vai Vai bater forte Você vai ouvir Na rádio Canção Nova Aquele batida do coração Pum 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 Chegamos aos 100% E por que isso Porque nós queremos salvar Almas Essa é a nossa missão É o nosso desejo Por isso que a gente não perde tempo Padre O senhor falava de história Né A nossa história A nossa história E eu queria contar um pouco Da sua história Rapidinho Porque esse é o programa Testemunhal O padre Bruno É padre A sua primeira missão É o sacerdócio O sacerdócio missionário Aqui na Canção Nova Mas antes De chegar na Canção Nova Ele teve um caminho Na área da administração Sim Né E hoje Deus te chama A estar na administração Da Canção Nova Da Fundação João Paulo II Que mantém toda esta obra Um grande desafio Porque Deus Nos forma na vida Né padre Capacita Eu tenho tocado Adriana E eu tenho certeza disso Deus não escolhe Os capacitados Ele capacita Realmente os escolhidos Isso não é palavra Apenas bonita Para ser falada Isso é vida A Canção Nova Vive assim Nós aqui Não fazemos Somos profissionais Do mundo Não somos profissionais De Deus Aprendemos Sendo levado Na missão Aprendemos No susto Mesmo Na coragem Na raça Há 40 anos A Canção Nova Vive assim E queremos viver Muito mais Confiando num Deus Que tudo pode E tudo faz É desafiante né Adriana O senhor preferia ficar Na parte missionária No sacerdócio Eu preferia ficar De turno Que casula a vida toda Só rezando a missa O senhor imaginava Ter que assumir Essa área administrativa Eu nunca pensei Eu sempre senti no coração Que eu não fiz A faculdade A toa Tanto é que Quando eu recebi O meu chamado Para entrar na Canção Nova Faltava ainda Um ano de faculdade E foi dito Pela formação Não Conclua sua faculdade Porque um dia Quem sabe Vai ser preciso E esse dia chegou E eis-me aqui Estou aqui Para fazer a vontade Do meu Deus Do senhor Talvez você Que acompanha a Canção Nova Não sabia Que o padre Bruno Não fica somente No confessionário Não fica Somente nessa parte Missionária De sacerdote Mas também Um sacerdote Administrador Que ajuda Esta obra A se manter Cada dia Porque ele precisa Manter Nos ajudar A manter Os meios De comunicação Para que nós Possamos Anunciar Anunciar Além Daquele público Que está Diante dos nossos olhos Numa celebração Eucarística Num evento De encontro Religioso Mas também Evangelizar Pelos meios De comunicação Que tem custo E é você Sócio Que nos ajuda A levar O evangelho Assim como Padre Bruno Ao sair em missão Ou estar Numa sala Administrando Aqui na Canção Nova Está evangelizando Você que está Em casa Ao confiar A Canção Nova A sua doação Você está Colocando o evangelho No coração De muita gente Por isso esse coração Vai bater forte 100% No final do ano E nós vamos ver Coração de muita gente Cheio de Jesus Cheio de amor Verdadeiro Sendo salvo Porque nós estamos aqui Para levar a salvação De Jesus Cristo A todas as pessoas Por isso que eu não tenho Vergonha de pedir Padre Bruno Não tem vergonha de pedir A gente estende as mãos Com alegria E com muita ousadia Porque o que nós queremos É isso É evangelizar Por isso eu quero Nesse momento Agora Fazer mais Essa convocação Eu em nome Do nosso pai Fundador Monsenhor Jonas Que com certeza Nos acompanha agora Eu estendo as minhas mãos E peço A sua ajuda A sua contribuição Desde outubro Nós estamos Com essa linda ação Eu e minha casa Serviremos ao Senhor No mês de outubro Você entrou Ganhando Em sua casa Um livro Do Márcio Mendes Em novembro também E nesse mês de dezembro Essa linda medalha Que você pode agora Entrar conosco Fazendo o seu pagamento Do boleto De vinte reais Você manda pra nós E você vai receber Em sua casa Essa linda medalha Esse sacramental Eu quero reforçar Isso O sacramento É um sinal visível De uma graça invisível E aí ali Você vai colocar Na sua casa Pra abençoar Essa ação Tem sido uma benção Graças a Deus Muita gente entrou E nós temos Este último mês Pra fazermos Acontecer Então ajude A canção nova Vamos colocar Esses adesivos Que ficou maravilhoso É uma linda expressão Né Adriana Porque quem não quer Proclamar isso Eu e minha casa É hora É hora De assumirmos Que somos cristãos É hora De assumirmos Que somos do Senhor E que a nossa vida É regida por Ele Isso mesmo E eu quero Nesse momento Partilhar vida Com você Você que é sócio Canção nova O seu testemunho É muito importante Porque você é mais Do que um sócio Você Membro desta família Sim Você é membro Dessa família E o Albino Mantovani Ele é sócio Há muitos anos Mas mais do que sócio Ele é amigo Ele nos ajuda Ele nos ensina Muitas vezes Com o seu testemunho Como nós vamos ouvir Agora juntos O testemunho Do Albino Mantovani Sócio Amigo Irmão Canção nova Temos um probleminha ali Já vai entrar o VT Vai entrar a participação Desse sócio Canção nova Que é o Albino Mantovani Vamos lá Vai dar pra entrar agora? Não, ainda não Mas daqui Vai? Pode? Eu conheci a canção nova Então vamos ver Através do programa Estou no meio de voz Do Padre Jonas É minha Já entra Não tem problema Mas o que eu acho mais bonito A gente não pode desistir É Desistir nunca Jamais Por maior que seja o desafio Desistir jamais E é bonito a gente ver Padre Que o sócio da canção nova Ele critica a canção nova Críticas construtivas Sim Ele nos mostra caminhos Eu conheço um sócio da canção nova Há muitos anos Que é o Vilela Ele ajudou a gente A fazer o porta a porta Ele nos ajuda Ele quer fazer a segunda etapa Do porta a porta Já fiquei sabendo Já me procurou Pois é Padre Então assim É o sócio da canção nova Que quer arrumar meios Da canção nova Continuar evangelizando Por amor Por isso que eu falo Me conove isso Sábado eu fiquei impressionado Eu estava na administração Junto com a Deus Irene Com o seu Carlos Ali dia 1º de dezembro E o telefone tocou Da Deus Irene Era um sócio nosso Do interior de Minas Gerais Eu achei muito lindo Ele ligou E perguntou assim E aí Quanto é que ficou a campanha Quanto é que faltou Como é que vai ser a campanha de dezembro E eu vi Deus Irene falando com aquela pessoa Perguntei Quem era que estava falando com você Aí ela disse Padre Esse é um sócio nosso Ela disse O nome eu esqueci agora Mas todo mês No dia 1º Ele liga Para o meu ramal Para saber como foi Quais são as contas Que estão abertas Um senhor de idade Lá do interior de Minas Gerais Mas que se compromete Eu achei muito lindo Isso é família canção nova E vou dizer um negócio Quando eu saí dali Depois que eu vi aquele telefone Eu saí com mais compromisso De evangelizar Porque vale a pena mesmo E a gente vê esse compromisso Que o sócio tem Não somente de doar Mas também de buscar alternativas Para ajudar a canção nova Quantas vezes eu recebi sugestões Por que vocês não fazem isso? Tem aquilo Agora olha tal coisa E vão nos ajudando A ver aquilo Que muitas vezes Não está diante de nós Nos nossos olhos Mas é família Então há uma partilha Como família Agora vamos conferir O testemunho Do Albino Montovani Eu conheci a canção nova Através do programa Estou no meio de voz Do Padre Jonas Transmitir esse programa Pela rádio Comecei a me encantar Com a profundidade Da palavra Anunciada pelo Padre Jonas Era algo diferente Era o poder de Deus Sendo anunciado Aí eu fui Cada vez mais Aí eu já fui procurar O grupo de oração Minha esposa começou primeiro Depois Eu fui em seguida Então o grupo de oração Eu comecei Por causa da canção nova Em 92 Num encontro De arrecadadores Aqui em Cruzeiro Quando nós viemos Com uma arrecadadora Que a gente tinha interesse Muito grande Em conhecer Mais profundamente A canção nova Nesse encontro Eu conheci o Padre Jonas E depois nós viemos Aqui conhecer a rádio Tudo Mas foi nesse encontro Que foi assim Vamos dizer O impulsionador De todo O meu engajamento Mesmo Na igreja Nesse dia O Padre Jonas Apresentou também Nesse encontro Ele apresentou O método de leitura Orante da Bíblia Que Ele disse que Foi o que embasou Toda a canção nova Em cima da palavra E do poder E da força da palavra Eu fiquei encantado Com aquilo Naquele mesmo dia Comprei O caderno E o caderno Já tinha as instruções Nas primeiras páginas E comecei a fazer O diário em 92 Foi assim O diferencial Na minha vida Comecei a amar A palavra de Deus Comecei a A me empenhar Em viver a palavra Apesar de todos Os limites De homem velho Mas foi aí Que eu comecei A ter realmente Um contato Mais íntimo Com a palavra de Deus A minha esposa Encadernou Todo o meu diário Desde o comecinho Então são milhares De páginas Que eu tenho Do diário espiritual Isso Realmente É o diferencial Para a minha vida O amor à palavra O estudo da palavra E a oração pessoal Que eu faço Em cima Então primeiro Eu faço Estudo a palavra E depois eu converso Com Deus E faço minha oração Pessoal Diariamente Este é o primeiro De todos os diários Esse é o primeiro caderno Que esse caderno Foi comprado Naquele dia Lá em Cruzeiro E aqui tem toda Uma história Inicial De paixão Por Deus E pela palavra De Deus E comecei A ser fiel A Canção Nova Com o débito Primeiro A gente Oferecia os recursos Sem o débito automático Depois Foi para o débito automático Que ficou muito melhor Isso Eu mesmo Tomo a decisão De corrigir Esses valores Porque sei O que é A Canção Nova Que foi na minha vida E o que é na vida Das pessoas Aliás A Canção Nova Na igreja Ela ressuscitou Reanimou A igreja Isso a gente tem Que reconhecer Porque a Canção Nova Foi o diferencial Na igreja E na renovação carismática Eu não posso Deixar De ajudar E não posso Deixar De pedir as pessoas Que ajudem também Que faço isso também Porque sei Que um investimento Aqui De verdade De verdade É um investimento Que vale a pena Pode ter todos Os seus defeitos Mas como dizia Um amigo meu Muito querido Do Padre Jonas E do Eto Que é o Dirceu Brilho Ele disse O que vai para o ar É santo Então não importa Eu não olho As pessoas Eu não olho Os defeitos Eu olho justamente O que a Canção Nova Oferece Bendito seja Deus Gratidão Meu irmão Gratidão Pelas suas palavras Eu tenho certeza Que o Albino Falou de coração mesmo E que lindo Quando ele disse isso Que ele não olha Para as pessoas Mas olha Para a grande missão Da obra Eu quero até Nesse momento Te pedir perdão Eu Padre Bruno Em nome de toda Canção Nova Se em algum momento Ao decorrer da história Nós falhamos com você E você olhou Para as nossas misérias Misericórdia de nós Perdão Mas não olha Na nossa fraqueza Olha no bem Dessa obra Que ela fez E faz na vida De tantas pessoas Como na sua vida Eu fico pensando Adriana Aonde eu estaria Aonde estaria A Juliana Você A Micaele Aonde nós estaríamos Se não fosse A Canção Nova Eu não me vejo Padre Em outro lugar Eu sou sacerdote Da igreja Católica Agora dia 16 de dezembro Eu faço 11 anos De padre Estou aprendendo A ser padre Mas Antes de ser padre Deus me chamou Para um carisma E eu não sei O que seria de mim Se não fosse A Canção Nova Há quase 25 anos atrás Quando aquela rua Que vai para a rádio Canção Nova Ainda não tinha Todas aquelas construções Do lado de lá Da rua E dava para enxergar Cachoeira Paulista Lá para baixo Eu subi aqui Essa rua Atrás da lanchonete E disse assim Para mim mesmo Olhei para a cidade E sabia tudo Que eu poderia ser Né? Profissionalmente Que o mundo Me oferecia Que a cidade Me oferecia Nesta hora Eu olhei e falei Mas eu queria fazer O bem para muita gente Levar alguma coisa De bom Para as pessoas Eu quero levar Jesus Porque em Jesus Só tem amor Eu quero levar Esse amor As pessoas E eu me decidi Ser missionária E deixar toda a carreira Que eu tinha Pela frente Lá embaixo Na cidade Agradeci Olhei para a cidade E falei Muito obrigado Cachoeira Paulista Muito obrigada Este mundão Todo que me oferece Um futuro Mas eu quero Fazer o bem Para as pessoas E eu optei Por ser missionária Foi uma decisão Difícil Mas foi uma decisão Assim que Dava paz Para o meu coração Eu quero evangelizar Que lindo Como o Albino Colocou A gratidão dele Ele realmente Teve um encontro Pessoal com Jesus E quando nós temos Um encontro pessoal Com o Senhor Nós passamos realmente A viver Por Cristo Com Cristo Em Cristo Pegou o método Da palavra de Deus A Bíblia do meu dia a dia Começou A fazer o estudo bíblico Com certeza ali Foi tendo uma história E uma experiência Com a palavra do Senhor Viveu E vive Verdadeiramente O novo E isso é graças A você Porque nós somos Uma companhia de pesca Quando o Padre Bruno Quando toda a Canção Nova Pega O nosso projeto Chegamos aos 8% Nós mostramos um coração Que está sendo preenchido Aqui nos falta 92% Quando a gente fala disso aqui Nós não falamos de dinheiro Claro Que nós sabemos Que é dinheiro Mas o 100% Para nós A Canção Nova É 100% De evangelização Essa companhia De pesca O que nós desejamos É salvar almas É o nosso desejo E é por isso Que nós estamos aqui E com certeza Você que está em casa Tem muitos motivos Para dizer Eu ajudo a Canção Nova Juliana Você tem muito motivo Amada? Muitos motivos O Padre estava falando Partilhando E eu estava imaginando Também o meu ministério A minha vida Sem esse carisma Porque eu encontrei O sentido de cantar Eu tenho toda uma história Também Na evangelização Antes da Canção Nova Mas era muito difícil Cantar Era muito difícil Evangelizar Eu tinha muitas Dificuldades pessoais E nesse carisma O Senhor me alavancou O Senhor me chamou A conduzir um povo A preparar um povo Bem disposto Para a segunda vinda De Jesus Então esse é o sentido Do meu ministério Eu canto Eu gravo Eu saio em missão Porque eu sou chamada A preparar um povo Bem disposto Para a segunda vinda De Jesus E quando a gente sai Quando a gente se depara Com o povo A gente percebe O quão bem A Canção Nova faz Temos muitas limitações Como o Padre Até pediu perdão Há tantas pessoas Que nos acompanham Que veem os nossos defeitos Não somente aquelas Que passam por aqui Mas aquelas que Nos acompanham Eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Mas a gente percebe Que a graça de Deus Ultrapassa a nossa humanidade É muito maior Que tudo isso Muito maior E a Canção Nova Ela é essa presença De Deus Na vida de muita gente Estava aqui no meu celular Recebendo aqui Uma mensagem De uma jovem Que o desejo Do coração dela É de tirar a sua vida E ela dizendo assim Hoje de manhã Vocês me levantaram Vocês me representam Então assim A pessoa foi partilhando Tudo aquilo que ela estava vivendo Tudo aquilo que a Canção Nova Está fazendo Na vida dela Conduzindo a vida Não a morte Porque o desejo Do coração dela É de morte Dentro de toda a história Que ela tem Então a Canção Nova Tem feito Faz e fará Continuará fazendo Muito bem A vida das pessoas Porque é Deus Que age É Deus que ultrapassa As nossas limitações A nossa humanidade Deus quer se utilizar De nós E é por isso Que nós estamos aqui E é por isso Que nós não podemos parar A gente não vai parar Né Esse mês É um mês Em que nós precisamos Correr um pouco mais Porque estamos No finalzinho do ano E nós queremos Continuar evangelizando Levando essa palavra Literalmente Nós estamos No final do ano É o último mês Nós precisamos Nós precisamos Chegar aos 100% Nós tínhamos que No dia 31 de dezembro Levantar a placa Dos 100% Em nome de Jesus Em nome de Jesus E aqui eu não estou colocando Peso pra você não Estou colocando com você Esse compromisso Que é meu também Eu estou aqui pedalando Fazendo o que eu posso Nós estamos dando a vida E nós acreditamos Eu sei que você já ajudou Eu sei que você tem ajudado muito Então é o momento agora De nós irmos atrás Assim como o Albino falou E ele falou algo muito bonito Adriana Ele disse assim Que ele convoca os amigos dele E ele pede aos amigos dele Porque ele acredita Nesta obra Então vamos fazer acontecer Vamos correr atrás Dos meios Que o Senhor nos dá Nos grupos De WhatsApp Que a gente tem Quantos grupos A gente não tem hoje Então coloca lá Ajuda Canção Nova Aí dispara O número das nossas contas O que nós não podemos É ficar de braços cruzados Isso Padre Bruno É o primeiro a fazer Nos nossos grupos Da comunidade Ele passa logo cedo A porcentagem da campanha E como ajudar a Canção Nova Como ajudar a Canção Nova A Canção Nova Pede a você Ajude a Canção Nova O Albino Entendeu Quando ele viveu O estudo bíblico Quando ele teve Esse encontro pessoal Com Jesus A programação Da Canção Nova Ensina a ter Uma vida de oração Uma vida de encontro Com a palavra de Deus A Canção Nova É uma TV Uma rádio Uma internet Um portal De evangelização Que ensina você A viver com Jesus E é vivendo com Jesus Que você vai experimentar Muitas graças Na sua vida E aí você vai Partilhar esta graça Através da sua contribuição Que mantém esta obra Com outras pessoas Que precisam ter Este mesmo encontro Com Jesus Então ligue agora mesmo 0 operadora 12 3186 2600 Procure ser um sócio Pelo débito automático Se você não é Se você já é Pelo débito automático Pode aumentar Aumenta a sua doação Mas se comprometa Com esta obra Inclusive No Osana Brasil Que está chegando Eu Padre Bruno Quero te acolher Você que pode trazer O seu generoso Traga o seu generoso Estarei no Clube da Evangelização Nos momentos Juntos Somos Mais Ali abraçando você Te acolhendo Porque nós Não podemos ficar De braços cruzados Como você pode ajudar A Canção Nova Eu quero saber Da Micaele Como é que saia As nossas redes sociais Padre Quando o senhor falava Que no Osana Vai estar abraçando O povo de Deus Então olha Adelaide 4141 Instagram dela Adelaide Pode vir abraçar O Padre Bruno É comigo mesmo Porque ela já deixou O recadinho dela aqui Já estou chegando E levando o meu generoso Olha Pode vir Adelaide vai estar conosco E quando nós íamos Partilhando aqui Eu ia pensando Sabe Padre A gente partilhava hoje No Sorrindo para a Vida também Quantas pessoas Que vêm para a Canção Nova Você me falou Do Osana Brasil Já estou aqui com a camiseta Do Osana Brasil 2018 Você pode adquirir Loja.cancionova.com Que é também Uma forma que você pode Ajudar a Canção Nova E eu vinha pensando Como que as pessoas Podem concretamente ajudar De repente você está Vindo na sua caravana E aí você vai Passar a sua sacolinha A gente falava hoje No Sorrindo para a Vida Vai fazer uma rifa Faz um bolo Faz um bolo compartilhado Faz uma rifa Na sua caravana Os coordenadores de caravana Que vêm para a Canção Nova Motiva o seu grupo E assim Muitas vezes Quando a gente vai Em missão Tantos lugares Onde às vezes Pega somente o sinal Da rádio Da Canção Nova E bem fraquinho Sabe aquele sinal Chiando E quando a gente chega lá Não é a Micaela Que está chegando Não é a Juliana Que está chegando Mas é a Canção Nova É o carisma E as pessoas falam Eu amo a Canção Nova Que bom que vocês Estão aqui com a gente E aí fala assim Olha, leva Eu só tenho 10 reais Para dar Eu só tenho essas moedinhas Para dar É a forma que ela Tende de ajudar Então qual é a forma Que você tem de ajudar Participa conosco Arroba TV Canção Nova Sobe a hashtag Dá em minhas almas A hashtag Ajuda Eu ajudo o CN E a gente vai nessa Grande interatividade Nesta manhã Mas proclamando principalmente As vitórias de Deus Na nossa vida No mês passado A gente falou Uma frase É força tarefa E eu quero convocar A família Canção Nova Vamos fazer Essa força tarefa acontecer Vamos levantar a cabeça Com alegria É advento É tempo de espera Estamos aí vivendo Este tempo da espera Do Senhor O Senhor que vai nascer A esperança que se renova Eu quero convocar A família Canção Nova Com muita ousadia Vamos fazer isso acontecer Cada um fazendo a sua parte De um jeito De outro Com criatividades O que nós não podemos É ficar de braços cruzados Somos uma canção Uma canção que quer ser nova Todo dia Então vamos cantar Vamos cantar Vamos ser essa canção nova Já se aproxima Já se aproxima O grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e sua glória Então ele reinará Com justiça Jolho e trigo Todo mundo se separará Nos dará Vida plena Novos céus e nova terra Toda criação suspira ansiosa Espera do dia Em que o Senhor Jesus virá Exulta de alegria Toda criação Toda criação Suspira ansiosa A espera do dia Em que o Senhor Jesus virá E o meu coração Contempla os sinais Espera feliz Exulta de alegria O Senhor virá Exulta de alegria Exulta de alegria O Senhor virá O Senhor virá E ele vem Exulta de alegria E nós precisamos confiar Ele vem Ele está vindo Ele virá E a nossa esperança Não pode jamais acabar Não é isso Adriana? É isso mesmo E agora padre Nós vamos lá Para o call center Da canção nova Pode fazer um negócio? Pode Sou apaixonada Pelo povo do call center Porque eles são A ouvidoria da canção nova Eles escutam A Juliana trabalhou Lá no call center E que alegria Poder ter esse povo Que está ali Atendendo as nossas ligações Pedido de oração Os pedidos de produtos É um povo abençoado Não é Adriana? Com certeza E lá Você tem esse canal Para falar com a canção nova E quem está lá hoje Para trazer a sua voz É o Luciano Moreira Com você Luciano Olá família canção nova Já gostaria Já de agradecer A oportunidade De falar com você Sócio evangelizador Você de toda a família Canção nova Um grande abraço Para o padre Bruno Para a Adriana Pereira Para a Micaele Para a Paula Quem é que está lá Quem está cantando Ah Ju de Paula Eu lembrei de Paula Ju Um grande abraço Para você Me perdoe Eu estou aqui Na central de atendimento Quando nós estamos aqui Você sabe Que nós estamos falando aqui De projeto da M Almas De ouvidoria da canção nova De atendimento de oração E aí você tem que ligar Para nós Para poder Rezar Ajudar a canção nova A chegar ao 100% Eu já queria Já te motivar Você que está aí O nosso muito obrigado Sócio evangelizador Porque nós alcançamos No mês de novembro 87% O nosso grande abraço O nosso muito obrigado E já te motivar Porque a canção nova Não para O Padre Bruno está aí Ele sabe bem disso Aí Os nossos Sócios evangelizadores Sabem que nós não podemos parar Estou na central de atendimento Está todo mundo trabalhando aqui Mas aí eu já queria te convidar Vou te falar aqui De algumas indicações Que você vai adquirir Para ajudar a canção nova A chegar Ao 100% De evangelização Chegando o Natal Sabe que tem muitas coisas boas E eu vou te falar De um kit muito especial Vou pedir para o Pércio Mostrar aqui Você vai receber aqui Você pode ligar agora Eu vou passar o número 12-386-2600 Você tem um kit de Natal À sua disposição E aí eu vou falar um pouquinho O Pércio está mostrando aí Nós temos um livro Quanto só Deus é a resposta Que está aqui do Márcio Mendes Nós temos o CD Simplesmente Natal Nós temos sacola Para presentes Que aqui Você vê Olha que coisa maravilhosa Se você às vezes Para em algum lugar Para comprar Para comprar Uma sacola dessa de Natal Aqui na canção nova Já tem Você tem a Novena Santo Natal Você tem cartões de Natal Falando em cartões de Natal Todo mundo gosta De sempre presentear alguém Pércio Vamos mostrar aqui E sempre enviar um cartãozinho Então aqui Um cartão De Feliz Natal Você pode Olha Colocar sua mensagem aqui E ainda tem aqui Uma mensagem aqui Já para ele Alegria Chegou Jesus Para hoje mesmo Iluminar a sua vida Então Você tem Um kit especial Posso falar o valor Para você Eu posso Mas eu gostaria Que você ligasse 123862600 Porque Quando você ligasse Vai ver que o valor Você vai conseguir Comprar esse kit E vai ajudar Ainda a canção nova Ainda mais Com outros presentes Que evangelizam E aí agora Eu quero falar Com os porta a porta Você que é evangelizador Porta a porta Eu quero dizer E falar especialmente Para você Muito obrigado Pelo trabalho De evangelização Que vocês fazem Esse é o primeiro passo O segundo é Natal está chegando Eu tenho certeza Que você vai bater Em muitas portas Para dar um Feliz Natal Para agradecer E também Para oferecer Produtos de evangelização E aí agora Eu queria mostrar Para você Deixa eu pegar Esse card aqui Porque eu gostei Olha Eles vão mostrar Aí na tela Você de casa Vai ficar com ele na tela Eu vou mostrar Aqui depois Para você Enquanto Você vai vendo aí A arte na tela Da sua televisão Eu vou ler os produtos Porque eu gostei Desses produtos De evangelização Que você pode adquirir Para ajudar a canção nova A fechar Este ano sem dívida E nós vamos Com a graça de Deus Vamos cantar Essa vitória Olha só Tem um livro Oração move o céu Quando controlar E vencer a ansiedade Aí eu vou mostrar Aqui para você Enquanto eles mostram Vou mostrar para vocês Aqui para vocês Pega só essa parte aqui Que são alguns livros Que você Vai poder adquirir Direto Do call center Ligando para nós Do 123862600 E aí você Adquirindo Essa cesta aqui De produtos De evangelização Você acaba Olha São 14 produtos De evangelização E você ajuda A canção nova Por que a canção nova Todo projeto Da Emi Almas Você acaba Ajudando a canção nova A fechar O 100% Sem dívida Porque A evangelização Se materializa Através Desses produtos Através De uma oração Feita Pelo padre Bruno Na santa miss Por exemplo A Eta mesmo Aqui no nosso programa A Adriana Num terço da misericórdia Ou trabalhando Fisicamente Lá na faculdade Canção nova Mas o que importa É que nós vamos Oferecer para você Todo o arsenal De evangelização Que nós temos Então você tem Kit de natal Você tem Produtos especiais Do porta a porta São 14 presentes Eu vou dizer Para você Ajudar a canção nova A fechar O mês sem dívida Então Deixa o telefone Na tela Pedir para a nossa Diretora Deixar o telefone Na tela 123862600 Porque eu estou aqui Te aguardando Para você ligar Para ajudar a canção nova E sócio evangelizador Gosto disso Vamos juntos Abraçar essa família Canção nova Porque é abraçando A família canção nova Nós abraçamos O evangelho Nós abraçamos Jesus Cristo E essa canção nova Vai cantar sempre Um canto novo Aqui em Cachoeira Paulista Mas em todo lugar Do Brasil Leva um grande abraço Nosso Da canção nova Até sua casa Eu recebi Muitos testemunhos Agora Dizendo de pessoas Do hospitais Que estão acompanhando Esse link Dizendo Que está rezando E vai ajudar A canção nova Pessoas que estão Com casamentos Em dificuldade Mas a canção nova Alimenta Ela continuar Então esses presentes De evangelização Que eu acabei de dizer Nada mais é Como materialização Do evangelho Para chegar na tua casa Padre Bruno Adriana Deus abençoe Obrigado Por vocês Serem da família Canção nova E vamos motivar Esse povo Porque ânimo Nós temos Vontade Nós temos Então vamos juntos Chegar ao 100% Este mês de dezembro Porque nós Queremos cantar As vitórias de Deus No dia de hoje Tem que ser hoje 12 12-386-2600 Ó Um grande abraço Para você Sócio Um grande abraço Para vocês Meus irmãos Fiquem com Deus Já já Voltaremos Deus abençoe Valeu Luciano Valeu família De canção nova Que lindo O povo do calcente Quero mandar Meu abraço A minha bênção Para este povo Que trabalha Incansavelmente Que está ali Esperando a sua ligação É isso mesmo Você que liga Para nós No 0 operadora 12-31-86-2600 Esse povo de Deus Que atende O seu telefonema Ali ele vai anotar Os seus pedidos Ali vai anotar A sua súplica De oração Vai fazer a sua compra Que você tanto deseja Por isso que eu disse Que é a nossa ouvidoria E eu sou muito grato A Deus Por este trabalho De evangelização Eu lembro como hoje Quando a Juliana de Paula Ligou para mim Dizendo Padre Apareceu Um lugar Para eu trabalhar No call center E eu fiquei muito feliz Eu disse Ju vai lá Imagina Juliana já com uma vida Que já cantava Já ministrava E ali trabalhou No call center Quanto tempo Juliana Quatro anos Quatro anos E foi um tempo fecundo Na sua vida Foi muito E é engraçado Porque assim Eu lembro que Eu cheguei aqui Na canção nova Eu cantava Já tinha CD gravado Dois CDs gravados E eu tinha esse desejo De ter essa experiência De trabalhar Na obra aqui Na canção nova E aí disseram assim Você gosta de fazer o que? Gente eu amo ouvir as pessoas Eu gosto mesmo De escutar E aí disseram Nossa tem um lugar aqui Especial pra você Vai escutar muito Eu não tinha noção Mas aí a gente faz um treinamento Aqui Tudo organizado Fiz o treinamento Telemarketing Tudo mais E daí foi uma grande riqueza Foi um tempo assim De aprendizado Porque eu tive que aprender A desenvolver o meu trabalho Aqui Porque o nosso trabalho A gente sempre diz Nossa luta não é contra Homens de carne e sangue É uma batalha muito grande Que a gente vive Porque como o padre disse É ouvidoria Somos os primeiros A ter um contato Tem muita gente Que tá zapeando a TV Não conhece a canção nova E liga e diz assim Quem são vocês? Quem é esse padre aí De cabecinha branca Que tá dizendo A minha vida toda? Aí a gente vai explicar Para a pessoa Padre Jonas Então onde é que vocês estão? A gente vai explicar O que é a canção nova A gente atende pedido de oração Já passei no telefone Duas, três, quatro horas Com a pessoa só Escutando a história O sofrimento dela Anotando pedido de oração Fazendo pedido também De produtos de evangelização Então num telefonema Eu lembro que Eu sempre falo isso para as pessoas Eu desenvolvia mais de 40 procedimentos Em uma ligação só E a nossa orientação é Em que posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo em algo mais? Então a ligação Ela só termina Quando a pessoa que nos ligou Diz assim Não Já tudo concluído Já tudo concluído Então a gente está à disposição mesmo A canção nova Tem um trabalho diferenciado O nosso trabalho Por isso que eu digo É uma luta muito grande É uma batalha Porque o inimigo de Deus Não fica feliz com isso Quantas pessoas são acolhidas A gente tem histórias De pessoas que iam tirar a sua vida Que iam abortar A gente acompanhou uma moça Que estava grávida de gêmeos Então a gente acompanhou Todos os nove meses dela Então assim Gente É uma graça muito grande Que a gente vive Nessa ouvidoria Gostei muito dessa palavra Que o padre utilizou Aqui no Calcente da canção nova Porque a gente vive realmente Com as pessoas A luta dela O desejo de Deus Enfim A gente vive juntamente Com as pessoas Diretamente Tudo aquilo que elas desejam Tudo aquilo que elas esperam de nós As reclamações Tudo é aqui no Calcente Nessa ouvidoria Eu fico imaginando Quem podia imaginar Que Juliana Paula Trabalhou quatro anos No Calcente Foi um tempo muito fecundo Muito E o que é isso? Isso é projeto da Minha Almas Isso é canção nova Vamos celebrar agora Quarenta e um anos A comunidade O próximo ano Quantas coisas Nós já vivemos Eu lembro quando eu cheguei Na canção nova Nós tínhamos o SOS Oração Que é lá na casa de Maria Que também nós ficávamos Nos telefones Atendendo Quantas almas resgatadas Quantas pessoas salvas Então eu quero dizer pra você Que isso É projeto da Minha Almas Isso é essa Companhia de pesca Eu volto a dizer Não temos nenhum receio De falar pra você Isso aqui Quando nós pedimos Chegamos aos oito por cento Faltam noventa e dois por cento E nós precisamos Fazer esse coração aqui Eu vou tentar mostrar o máximo Vamos preencher Esse coração todo aqui Deixar ele todo preenchido E chegar no final do ano Com a graça de Deus Sem nenhuma dívida E proclamar Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muita alegria No coração Jesus Pra mim E pra você Porque é assim que a gente canta É assim que a gente precisa cantar Não é isso Adriana É isso A gente tem que louvar E bendizer a Deus Todos os dias E a gente tem que confiar Mesmo que pareça impossível O impossível Nós colocamos na mão de Deus E seguimos em frente E nós aqui da Canção Nova Nós queremos partilhar essa vida Que move a nossa vida Partilhar com você E queremos que você também Partilhe conosco As graças que Deus Tem feito na sua vida Porque é o seu testemunho Que mostra pra muita gente A ação de Deus Eu gosto Sabe padre Nos acampamentos Nos dias aqui De terço da misericórdia De abraçar As pessoas que vêm E ouvir os seus testemunhos E ali ver o efeito Da graça de Deus Através da programação Da Canção Nova É uma eficácia do carisma Exato É impressionante isso Olha Sexta-feira Foi um dia bem Muita coisa Muita atividade Eu ainda tive a missa De São Miguel Arcanjo À noite Gente de coração Eu tava Como diz lá na Paraíba Viu Ju O pó do borogodó Eu tava cansado demais Mas eu coloquei Os meus paramentos litúrgicos E disse Senhor A palavra diz Que quando eu sou fraco Aí que eu sou forte Eu preciso tocar nisso E a eficácia do carisma A graça Sobrenatural Do carisma Acontece Eu celebrei a missa Inclusive eu falei Pra os diretores de ATV Falei assim Olha Prepara alguma vinheta Alguma pregação Que eu acho Que eu não vou conseguir Até a hora devida Porque eram duas horas De celebração Vai que eu faço Uma hora e meia só Eu não dei conta mais Acabei faltando Uns 20 segundos Quase que não dava tempo Porque a graça de Deus É assim que nós queremos Essa sede De evangelizar Por isso eu quero perguntar O que você pode fazer Pra ajudar a Canção Nova Micaela eu quero saber De você minha irmã Como é que o povo de Deus Está interagindo aí Nas nossas redes sociais Nas nossas redes sociais Quero lembrar pra você Que está em casa Nosso Instagram Arroba TV Canção Nova Padre o que eu acho bonito No povo de Deus São os testemunhos Que chegam até nós Como eu falei um pouquinho Anterior E das pessoas que Às vezes ajudam com a sua moedinha Ajudam com o seu Um real Cinco reais Mas não somente isso Mas não somente por ajudar Ou porque a gente faz O grande apelo Mas porque acreditam Nesta obra de evangelização Muitas pessoas A gente tem um livro Da Canção Nova Que é A Canção Nova Uma obra de Deus E nos nossos documentos internos O padre fala isso pra nós A Canção Nova Ela é uma grande Obra de Deus E é engraçado Que quando a gente sai Quando as pessoas Vêm até nós também Elas falam isso pra nós A Canção Nova Olha Micaela A Canção Nova Ela é uma obra de Deus Por isso que eu ajudo A Canção Nova Então verdadeiramente Constatar isso Através do povo Quando o povo Ele fala É o próprio Deus Falando conosco Então isso eu aprendi Do padre Jonas Aprendi na Canção Nova Então o reflexo do povo A voz do povo Aquele ditado A voz do povo É a voz de Deus É isso mesmo A voz do povo É a voz de Deus Eu creio Quando o povo fala Verdadeiramente É Deus falando conosco Então Aqui as pessoas comigo Nas redes sociais Principalmente mandando O pedido de oração Porque acreditam Não somente na Canção Nova Mas num carisma Deus que rege esta obra Então nós iremos daqui a pouquinho Eu vou ler os pedidos de oração A gente vai rezar por você E aí você pode também Interagir conosco Lembrando Que nesse dia A gente está nesse especial De campanha E aí você pode responder Essa pergunta do padre Bruno Como eu posso Ajudar a Canção Nova Qual é o seu algo a mais O seu gesto concreto Que você pode Ajudar essa grande companhia de pesca Estou esperando sua participação Aqui comigo Amém Falamos da campanha Da nossa ação Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Você recebe Nesse mês de dezembro No último mês Esse boleto E no boleto Você tem a parte azul Que já é a sua A sua doação mensal O que você já se compromete E tem o boleto vermelho Que é o boleto extra Que você faz esse Depósito de 20 reais Manda pra nós E vai receber na sua casa Neste mês de dezembro Esse lindo adesivo Com esse Esse grande versículo bíblico Eu e minha casa Serviremos ao Senhor E também Esta medalha Que você vai colocar Na sua casa Essa medalha Abençoada Você vai fazer uma oração E essa medalha Pra proteção da sua casa Então é a ação Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Isso é um algo a mais Que nós estamos fazendo São várias vias Várias maneiras Produtos de evangelização Inclusive quero falar Com o Porta a Porta Você que é Porta a Porta Tem algo especial pra você Sabia disso? Você que está agora Neste tempo de Natal Quero convidar Os nossos amigos Empresários Repartições públicas Que querem dar Algum presente de Natal Dá presente de Natal Dá canção nova Né Adriana? Tanto livro Camisa Você viu a promoção Agora do calcente? Maravilhoso Promoção demais Eu acho lindo Porque os produtos São como diz o Padre Jonas O verdadeiro celeiro Tem produtos Pra todas as idades É uma riqueza espiritual E você vai poder Partilhar com alguém Que você ama E quer bem Uma riqueza espiritual Uma pérola Né? Do evangelho É uma graça muito grande É uma graça grande Então pra o Porta a Porta Tem algo especial Você que vai oferecer Os produtos de evangelização Na compra até 450 reais Você vai receber em casa De presente O adorno de porta De Nossa Senhora Desse mês É da Sagrada Família Ali tá do prato Da Sagrada Família Né? Tá isso mesmo Então o adorno Da Sagrada Família É a partir de 450 A compra feita Assim Depois É o de 650 Então passou os 650 Você vai receber esse prato Né? De decoração É bom lembrar Que esse prato E esse adorno de porta Não está vendido Nas lojas virtuais Nem na loja física Aqui da Canção Nova Não É um presente Pra o evangelizador Porta a porta Que conseguir vender Produtos De 450 A 650 reais É um presente Que nós queremos dar Também Pra você Evangelizador Porta a porta Que também faz Conosco Essa evangelização Que também Passa a ser Uma grande ouvidoria Porque vai na casa E acompanha Escuta Abraça Recebe As críticas Construtivas É o nosso povo Que faz Essa grande evangelização Acontecer Não é isso Adriana? É isso padre E eu vejo Como é importante Nós da Canção Nova Juntos evangelizados Pelas mais diversas maneiras Então a Canção Nova Evangeliza Mas não evangeliza sozinha Toda a família Canção Nova Evangeliza conosco Somos todos evangelizadores E por isso eu digo a você Que entrou Pra ser sócio Da Canção Nova Agora nesse período Pra receber os livros Do Márcio Pra receber Esta medalha Eu digo a você Seja um sócio fiel Assuma a Canção Nova Por um ano Dois anos Três anos Da sua vida Ajudando a Canção Nova Partilhando o bem Que a Canção Nova Faz pra você Também com as outras pessoas É partilha A doação Pra Canção Nova Quando a gente fala Pagar o boleto Não é pagar um boleto Não é cobrança É a sua doação espontânea É o jeito que a gente fala Então a sua doação Pelo boleto Eu digo mais É a sua partilha Do evangelho Com tanta gente Que você nem conhece Nem sabe quem é E nós aqui Temos a graça De conhecer Uma pequena parcela Que vem a Canção Nova Nos eventos Vem aqui Rezar o terço Conosco E vemos a graça De Deus acontecer Nós vamos cantar mais um pouco Vamos pra um breve intervalo Porque daqui a pouquinho Padre Bruno A gente volta, né? Permanece aí Vamos ter ainda oração Até o meio dia Nesse especial de campanha Do Projeto da Emião Mas aguarda aí Que voltamos já já Habita Senhor Em nossa casa Habita Senhor Em nosso lar Habita Senhor Em nossa alma Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Canta comigo, vamos lá! Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos vivendo este programa especial de campanha A você que está em casa agora Que nos acompanha pela Rádio Canção Nova Seja muito bem-vindo Você está acompanhando, ouvindo Sou eu, Padre Bruno Você que acompanhou uma hora já Que nós já partilhamos aqui E estamos aqui para falar do projeto de Deus Que saiu do coração do nosso pai fundador Monsenhor Jonas E que há 40 anos nós acreditamos Um Deus que prover todas as coisas Que confiamos a nossa missão na evangelização Dá-me almas e fica aí com o resto Não queremos outra coisa a não ser almas Mas para isso, essa companhia de pesca Precisa de recursos Porque nós somos um sistema de comunicação TV, rádio, internet Vou falar Adriana Pereira Mas mexer com isso é gasto, viu? Muito gasto Olha, o satélite é uma conta altíssima É uma das maiores contas que nós temos E se não pagar o satélite Não vai proar a canção nova Imagina você agora Em todas as retransmissoras Em todos os lugares É muito sério isso Porque nós queremos manter o que nós temos funcionando Mas eu quero fazer uma comparação Porque há um tempo atrás Nós fizemos um estudo na faculdade Em que a gente chegou ao seguinte número Quando eu fazia o mestrado Que uma semana de uma grande novela Das grandes emissoras Custa o que nós gastamos o mês todo Para manter toda a programação evangelizadora É quase a mesma coisa É um número muito aproximado O que nós gastamos para fazer toda a programação Da TV Canção Nova Rádio, TV, internet Todos os meios de comunicação Muitas vezes é gasto na produção de uma semana Um mês de uma telenovela Ou de um programa X ou Y Então assim, a Canção Nova vive o desafio De viver da providência De viver de doações E de colocar 24 horas Eu acho que é muito mais do que 24 horas Porque nós estamos na rádio, na TV, na internet Com tudo ao mesmo tempo Então acho que é muito mais em 24 horas de programação Imagina você Que nós mudamos a programação no dia de hoje Fizemos esse especial de campanha Porque temos a graça De não estarmos presos A nada A propagandas comerciais A única coisa que nós estamos E queremos estar sempre Ligados E ali Juntos Com o Senhor Esse é o nosso compromisso Mas por sermos livres Nesse sentido Fazemos a programação Como nós queremos Para levar a palavra do Senhor E até o nosso comercial Evangelizador Até o nosso comercial Nada se perde aqui Tudo Se aproveita Porque Tudo é salvação de almas Nós queremos isso Nos desgastamos Por isso Inclusive eu quero convidar você Para o Osana Brasil Que está chegando Esse tempo de graça Muito grande Você Que vem para o Osana Brasil No dia 7 de dezembro Iniciando o Osana Teremos a missa Com o padre Marcelo Rossi E logo depois Da missa Às 19 horas Nós estaremos ali Nós estaremos ali no cruzeiro Da canção nova Para a inauguração Dos quatro novos espaços Oracionais O caminho da misericórdia A via sacra O mirante da fé E o presépio Foram obras que você Ajudou a fazer Com o calendário 2018 Graças a Deus Concluímos essas obras Graças a sua doação E no dia 19 Nós vamos estar Perdão No dia 7 Às 19 horas Vamos estar inaugurando Este caminho E vamos fazer A primeira via sacra E de antemão Já quero dizer Para você A partir de De sexta-feira agora A primeira sexta-feira do mês É inédito Viu? Nenhum padre Júnior Está sabendo ainda Eu conversei com o padre Márcio Vamos falar com o nosso pai fundador Mas ele vai acolher com certeza Nós queremos fazer o seguinte Toda primeira sexta-feira do mês A partir de agora Nós vamos fazer A via sacra Com a procissão das velas No caminho da misericórdia Vamos trabalhar Essa devoção Para cada vez mais Nos aproximar A via dolorosa E entender Que para Chegar a ressurreição É preciso passar Pelo calvário Pela cruz Sofrer Sem deixar de amar Então eu convido você A estar conosco Na próxima sexta-feira Às dezenove horas Lá no cruzeiro Para esse lindo momento De bênção E vamos fazer Pela primeira vez A via sacra No caminho da misericórdia Então neste dia Inauguração Do caminho da misericórdia Da via sacra Da via sacra Mirante da fé Mirante da fé E o presépio Bom demais Bom demais Um dia de festa Dia de graça E quem está conosco E quem ajudou A fazer tudo isso acontecer Doando pelo boleto Venha para cá Venha ver o que você ajudou A construir Nós vamos ter um bom momento Um maravilhoso momento De oração Mas antes Eu quero falar com o Micaele Como é que está aí As nossas redes sociais O pessoal está participando Conosco nesta manhã E eu já quero Padre Assim como o senhor Já deu aqui a deixa Para a gente Nosso momento de oração Dizer para você Que está em casa Que nós estamos rezando Por você Você que deixa O seu pedido de oração Muitas vezes A gente não fala O seu nome A gente não diz A sua cidade Onde você está falando Mas nós estamos Nessa grande intercessão Por você que confia A nós A sua intenção Então Eu já quero deixar Aqui um abraço Mas também Dizer Essas pessoas Que estão conosco Pedindo oração O Instagram Da mamari.01 E ela fala Peça oração por mim Que estou passando Por um combate espiritual Muito grande Nós estaremos rezando Por você A Malu4531 Ela fala Ore por mim Em especial Que estou passando Por situações Difíceis A Giza D'Angela Ore por mim Pelo meu esposo Ronald Então nós rezamos Pelo seu matrimônio Mas também Tantos outros A Vanessa Hélio Ela fala Peça orações por mim Que estou passando Por momentos difíceis E pela minha família Também Padre É um povo de Deus Que confia a nós As suas intenções Mas que falam Olha estou passando Por tribulação Então nós queremos Rezar por você E tantos outros Deixe seu pedido de oração Nós temos as nossas fotos No arroba tv canção nova Vai lá em uma das nossas Três postagens E deixe seu pedido de oração Para a gente rezar por você Vou dizer uma coisa Para você Meu irmão Que eu falo muito E não vou deixar de falar Eu aprendi isso Isso entrou no meu coração Os sofrimentos presentes Não se compara A glória eterna Eu preciso colocar na vida E estou lutando Para colocar isso em vida Mas eu tenho certeza Que nada do que a gente está passando É por um acaso Nada se compara A eternidade Que nós esperamos Por isso eu quero convidar agora Para esse momento de oração Minha irmã Amiga Salete Ferreira Que bom Fazer esse momento No amor vencerá Pois é Coisa boa Aliás Bem-vindos ao amor vencerá Coisa boa E é tão bom estar aqui com você Eu estou me sentindo Olha No meio dessas duas abençoadas Uma minha direita Uma minha esquerda Outra ali É graça de Deus Vamos rezar né Já tem palavra Separada Você pode pegar a palavra de Deus Que está em Isaías No capítulo 40 Dos versículos de 1 a 11 Então nós vamos viver esse momento Porque nós estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Será que antes a gente podia cantar Ouça uma voz Vindo Da montanha Vamos lá Vamos cantar isso Com a graça de Deus Pedindo essa graça Sobre você Sobre nós Já separa a palavra Isaías 40 De 1 Ao versículo 11 Isaías 40 Do versículo 1 Ao versículo Enquanto ele procura ali o acorde Nós vamos proclamar a palavra Isaías 40 Consolai Consolai O meu povo Diz O vosso Deus Falai ao coração De Jerusalém Anunciai-lhe Seu cativeiro Terminou Sua culpa Está paga Da mão do Senhor Já recebeu Por suas faltas O castigo dobrado Grita Uma voz No deserto Abri Caminho Para o Senhor No ermo Rasgai Estrada Para o nosso Deus Todo vale Seja aterrado Toda montanha Rebaixada Para ficar plano O caminho Acidentado E reto O tortuoso A glória do Senhor Vai então aparecer E todos verão Que foi o Senhor Quem falou Atenção Ele diz Anuncia Que devo anunciar Respondo eu Toda carne É erva Toda sua beleza Uma flor Do pasto A erva seca Murcha a flor Basta soprar Sobre elas O vento Do Senhor A erva É o povo A erva seca Murcha A flor Mas a palavra A obra do nosso Deus Permanece Para sempre Levanta com força Tua voz Mensageira Jerusalém Sobe a uma alta montanha Mensageira De Sião Grita Não tenhas medo Avisa as cidades De Judá Eis o vosso Deus Lá vem o Senhor Nosso Deus É com poder Que ele vem Seu braço Tudo Vence Vem com ele O que ele ganhou A frente dele O que conquistou Qual pastor Que cuida Com carinho Do rebanho Nos braços Apanha os cordeirinhos Para levá-los Ao colo E a mãe ovelha Vai tangendo Com cuidado Consolai Consolai Meu povo Amém Jesus Vamos cantar essa graça Pedindo Sobre nós isso Ouço uma voz Vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz Vindo da montanha E eis uma voz A clamar Liga seus braços Canta isso Preparai Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Do Senhor Preparai o caminho Do Senhor Preparai o caminho E vai soltando a sua voz Orando no espírito Preparai o caminho Preparai o caminho Do Senhor Nesse tempo De advento Nesse tempo De esperança De espera Nós pedimos Ao Espírito Santo Que ele prepare Dentro de nós O caminho Do Senhor Que Jesus Passe Perpasse Através de nós Consolando o seu povo Consolando aqueles Que tem o coração Aflito O coração Atribulado O coração Angustiado Nós pedimos Senhor Derrama a sua graça Graça Do teu Santo Espírito E essas almas Esses corações Como essas ovelhas Que necessitam De cuidado De carinho De colo Que o Senhor Vá trazendo Nos seus braços Sim Nós pedimos Espírito Santo Consolador Como diz Nesta palavra Consolai Meu povo O Consolador É o Espírito De Deus Consolai Você que precisa Hoje de Consolação Que está Sem consolo Que está Sem esperança Que está Necessitado De força De coragem Que está Necessitado De ser Levantado De situações Que lhe prostram De situações Que lhe deixam Para baixo De situações Que lhe tiram A harmonia O Senhor O Senhor O Senhor quer O Senhor quer devolver A paz Ao seu coração Nesse dia Você que é mãe Que é esposa Esposo Você que hoje Está cuidando De alguém Que está doente Você que está No presídio Numa repartição O Senhor O Senhor O Senhor quer De fato Consolar Os nossos Corações Trazer Você que está Viúvo Viúva Sentindo falta Do seu companheiro Da sua esposa Do seu esposo Você que perdeu Um ente querido Há pouco tempo Um filho Num acidente Você que está Vivendo uma situação Dolorosa De saúde O câncer Você que vai fazer Uma cirurgia Você que está Preocupado Com um filho Que está Numa vida De drogadição De alcoolismo Consolai Consolai O meu povo Consolai Ó meu povo Falar é o coração De Jerusalém Anunciar Seu cativeiro Terminou Olha que graça Sua culpa Está paga Da mão do Senhor Já recebeu Por suas faltas O castigo dobrado Grita uma voz No deserto Abre um caminho Para o Senhor No ermo Rasgar Estrada Para o nosso Deus Pois todo vale Seja aterrado Toda montanha Rebaixada Para ficar plano O caminho Acidentado E reto O tortuoso A glória A glória do Senhor Vai Então Aparecer E todos Verão Que foi o Senhor Que falou É advento É tempo de renovar A esperança Creia nisso Como Salat Estava rezando Eu não sei Qual é a tua Verdade O que você traz Você que é sócio Evangelizador Você que é família Canção Nova Você que está nos acompanhando Pela TV Canção Nova Pela internet Nos escutando Pela rádio Pela rede de rádio Canção Nova Eu não sei o que tu vives Mas uma certeza Eu tenho A palavra se cumpre Na sua vida Diz a palavra do Senhor A glória do Senhor Vai Então aparece E todos verão Que foi o Senhor Quem falou Ele que falou Ele que faz Ele é o mesmo de ontem De hoje E o de sempre Solta a sua voz Deixa o Espírito Santo Orar em você Reza carismaticamente Professa nesta manhã Milagres Prodígios Libertação Na sua vida Não é mais um dia Não é mais uma oração Todo ar Seja aterrado Toda montanha Rebaixada Para ficar plano O caminho acidentado E reto Tortuoso E é o Senhor Quem realiza esta obra Em nossas vidas É o Senhor Quem rebaixa As montanhas Tudo aquilo Que são obstáculos Que impede Que você veja A Deus Tudo aquilo Que está tortuoso Nos seus passos Nos seus caminhos É o Senhor É o Senhor É o Senhor Que endireita Os nossos caminhos Você que se desviou De Deus Que está vivendo Uma vida longe De Deus Não é Deus Que está longe De você Mas é você Que se sente longe Que se percebe Longe E o Senhor E o Senhor Deseja De fato Endireitar Aquilo que está Tontuoso Todo desvio Tudo aquilo Que lhe afastou Escolhas Que você fez Caminhos Que você tomou Decisões Que não foram Acertadas Mas que o Senhor Agora quer corrigir Estende pra você A mão Como uma mãe Estende a mão Pro filho Como um pai Qual pastor Que cuida Com o carinho Do rebanho Estenda a mão Para o Senhor E deixe Ele Retirar você Libertar você De toda situação De opressão De angústia De medo Por conta do afastamento Que você vive De Deus Neste Natal O Senhor Quer fazer Tudo novo Em sua vida Amém Jesus Faz novo Ele quer preparar De fato Algo novo Pra você Pra sua família Pra sua vida E dar uma esperança E aceita Essa visita Do Senhor Diga Eu aceito Essa visita Do Senhor Eu aceito E deixe O Senhor Ir visitando O seu interior Deixe O Senhor Ir vasculhando O seu interior Afastando aquilo Que é sujeira E abrindo caminho Dentro de você Em meio ao pecado Em meio a dor Se é a dor Que te assola Se é a insegurança Que te assola Neste momento Deixe a mão Do Senhor Tocar nestas situações Não as retenha É o Senhor É o Senhor Que quer hoje Fazer uma visita Consoladora Ao seu coração A sua casa A essa situação Que você vive Então deixa o Senhor Te visitar E diz Senhor Eu aceito Eu aceito Eu me abro A tua visita Eu recebo A tua bênção E a tua graça No meu interior Porque eu preciso Senhor Do teu toque Eu preciso Da tua cura Senhor Eu preciso Do teu consolo Senhor Eu preciso Da sua ação Na minha vida Porque eu já Não tenho mais forças Está doendo Dentro de mim Agora Senhor Tantas situações Que eu já Não sei mais Como conduzir Então vai entregando Essas situações Ao Senhor Eu aceito Vamos pedir Esse Espírito Santo De Deus Para que essa Aceitação Seja diária Eu convido Você a levantar Os braços Vamos pedir Essa graça Você que está em casa Que nos acompanha Agora Nesse horário Do amor vencerá Um programa especial Do projeto Daime Almas Eu te convido Em oração Levanta os seus Braços E vamos cantar Pedindo O Espírito Santo De Deus Sobre nós Para que a palavra Proclamada Possa Ter força Em nós Possa produzir Frutos E que os frutos Se multipliquem Vem Espírito Santo De Deus Vamos cantar Pedindo essa graça Vem Espírito Santo Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Hoje o céu canta isso Hoje o céu se abre Para derramar Sobre os corações Sobre os corações Toda a graça Toda a graça Tu Eu também Canta a canção nova Canta Brasil Eu também Vem Vem Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços Nos braços Nos braços Nos braços Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Teu poder nesta manhã Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Somos necessitados de ti Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim A palavra do nosso Deus Permanece para sempre A palavra do nosso Deus Permanece para sempre A erva seca E murcha Diz a palavra Você que está amarrado A coisas passageiras Pessoas que estão Prisioneiras De situações passageiras Que vai passar Que vai passar Porque tudo passa Você que vive Amarrado A lembranças A coisas que já Até mesmo passaram Você fez uma morada No seu passado E não consegue olhar Para a frente Não consegue olhar Para o hoje Senhor Nós pedimos O seu Espírito Que venha realizar Essa obra De libertação Pessoas que estão Amarradas Em situações passageiras Parece que nunca Vai passar É o seu sentimento Parece que nunca Vai passar Mas não é real Passa Eu sou testemunha De muitas coisas Que já passaram Em minha vida Muitas coisas dolorosas Que passaram Na minha vida Quando minha mãe Teve câncer Passou Graças a Deus Ela está bem Quando eu perdi Quatro bebês Passou Claro A gente não esquece Mas não se amarra A situação A gestação De risco O que tive Hoje celebra Os 15 anos Da Maria Luísa Olha que beijo Tão linda Crismada No domingo Eu vi Quantas vitórias Que o Senhor Nos concede Não vale a pena Ficar amarrado A situações passageiras Senhor nós te damos graças Te damos graças a ti Jesus E nesta manhã Jesus está curando Está tocando corações Que estavam presos A dores A dores A dores antigas Medo de deixar De sofrer Por aquela pessoa Que um dia se foi Que está nos braços do Pai Com medo de esquecê-la E hoje Jesus está Ajudando você A superar esta dor De tantos anos Que você carrega Esta é uma Fraqueza psicológica A nossa mente Nos pregando Uma peça E você está Tão preso A esta dor Com medo De ao parar De sentir esta dor Você esqueça Dessa pessoa Jamais Você esquecerá Mas o que o Senhor Quer te dar É a alegria Do consolo A força Que vem do céu A alegria A paz Que vem de Deus Que não permite Que você esqueça Mas permite Que você viva Lembrando das coisas boas E das bênçãos Que essa pessoa Escolhida por Deus Para estar ao seu lado Para fazer parte Da sua vida Por este tempo Quer pouco Quer muito tempo Tenha vivido Hoje o Senhor Cura o seu coração E diz Ser liberto Dessa dor Que te faz mal E fica Com o consolo Do meu coração O consolo Da minha paz Do meu espírito Porque diz assim Vem com ele Vem com ele O que ele ganhou A frente dele O que conquistou Então o Senhor Te dá esta graça Qual pastor Que cuida Com carinho Do seu rebanho Com todo o carinho O Senhor Vem hoje curar O seu coração Destas dores Dessas angústias Que corroem a sua vida Tiravam a beleza Do seu viver O Senhor Te convida A vida Uma vida Apoiada No Espírito Santo Consolador Enquanto você rezava Eu sentia Que mães Estavam sendo tocadas Amém Jesus Mães que como eu Perderam seus filhos Em abortos espontâneos Porque eu tive Quatro abortos espontâneos E talvez você ainda esteja Como Adriana disse Vivendo uma dor profunda O sentimento de perda A sensação de que Você é uma fracassada Uma derrotada E o Senhor nesse momento Cura o seu coração De mãe E essas crianças Que você perdeu Como as minhas Estão Contemplando A face do Pai Já dizia Santa Faustina As crianças Que morrem No ventre de suas mães Contemplam a face do Pai No trono Então são intercessores Na realidade não perdemos Nós ganhamos Para a eternidade Obrigada Senhor Diz a palavra A erva seca Muxa a flor Mas a palavra Do nosso Deus Permanece para sempre Sobe a uma alta montanha Mensageira de Sião Levanta com força Tua voz Mensageira de Jerusalém Grita Não tenhas medo Proclama isso Não tenhas medo É para você Avisa as cidades de Judá Eis o vosso Deus Renove a sua esperança Como a Salete rezava Como a Adriana confirmava Não se prenda ao que passou Não se prenda ao passado Eu já proclamei várias vezes isso E quero dizer para você Ao passado Gratidão Mesmo em meio a tudo Que você viveu Ao passado Gratidão Ao presente Que é o agora Hoje 4 de dezembro 2018 Ao presente Ao presente Gratidão Ao passado Gratidão Ao presente Entusiasmo Ao viver o hoje Entusiasmo E o amanhã Que é o futuro Porque amanhã 5 já é futuro Ao futuro Esperança Ao passado Gratidão Ao presente Entusiasmo Ao futuro São 3 palavras São 3 palavras simples Mas que precisam Salete Adriana Serem trabalhadas Diariamente Em nossa vida A palavra do Senhor Vai permanecer Então não vamos ficar presos Você não é escravo Você é livre Nós somos livres Nós acabamos de cantar Pedindo que o Espírito Santo Venha sobre nós O céu está aberto É momento de graça É cairóis E nós vamos pedir Vamos rezar Vamos entregar E eu convido você Que está aqui No rincão do meu Senhor A ficar de pé Em oração Em prontidão Em oração Ega seus braços Vamos pedir essa graça Como diz a palavra Sobe a uma alta montanha Mensageira de Sião Levanta com força Tua voz Mensageira de Jerusalém Grita Não tenhas medo Que todo medo Seja dissipado Do nosso meio Que todo medo Seja tirado Da nossa vida Como vem o Senhor Nosso Deus Com poder Que Ele vem Seu braço Tudo vence O braço de Deus Tudo está vencendo agora O braço de Deus Tudo vence Em sua vida O braço de Deus Que é o braço De Jesus Cristo Autoridade de nosso Senhor O poder de Deus Que liberta você De todas as amarras Que liberta você Das angústias Das tribulações Porque o Senhor Está muito perto Daquele que tem O coração Atribulado Lá vem o Senhor Nosso Deus É com poder Que Ele vem Seu braço Tudo vence Vai entregando a Ele As situações Onde o braço Dele Precisa vencer Onde o braço Dele Precisa Se estender Quais as situações Concretas Entregue agora O Senhor Com toda fé Porque de fato A vitória é certa Amém Jesus Evita comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu não ouvi Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa manhã De oração Nessa manhã De oração Eu me coloco Senhor Eu me coloco Na tua presença Na tua presença Pela força Do teu Espírito Eu proclamo Senhor Um tempo novo Na minha vida Por isso Eu renuncio Pela força Da tua palavra Todo medo Toda tristeza Toda depressão Toda falsa Enfermidade Saia da minha vida Saia da minha vida Da minha casa Da minha família Da minha família E não volte mais Não volte mais Eu creio Senhor Eu creio Senhor No poder da tua palavra No poder da tua palavra Eu creio Senhor Eu creio Senhor Na força Na força Na unção Na unção E na libertação E na libertação Que o teu nome Senhor Que o teu nome Senhor Me dá Me dá E eu proclamo Jesus E eu proclamo Jesus Com alegria Com alegria Com ousadia Com ousadia Eu e a minha casa Eu e a minha casa Serviremos a ti Senhor Serviremos a ti Senhor Não vamos dar espaço Não vamos dar espaço A tristeza A tristeza A angústia A angústia E a divisão E a divisão Queremos renovar a esperança Queremos renovar a esperança Que é no Senhor Que é no Senhor Que confiamos Que confiamos Solta a tua voz Deixa o Espírito Santo Encelando isso A imagem que me vem De pétalas De rosas brancas Caindo Sobre nós Amém Jesus O Senhor Confirmando A nossa oração O Senhor Confirmando A Virgem Maria Intercedendo E confirmando Tudo aquilo Que estamos orando Muitas pétalas De graças Muitas pétalas De bênçãos Estão caindo Do céu Sobre sua casa Seu casamento Sobre este problema Tão difícil Sobre esta dor Tão profunda São como pétalas De rosas As graças Que o Senhor Está derramando Tomando posse Diz Vai abraçando Tudo isso Cantará O Senhor Está levantando Quando o Padre Nos convidava A ficar de pé O Senhor Já me mostrava Que tinha muita gente Prostrada Muita gente sentada Muita gente acomodada Na sua vida velha O Senhor Levantando Pessoas A caminhar Em direção A vida nova O Senhor Mostrando caminhos Direção Vida nova Para você Mas você estava Não está mais Sentado Acomodado Angustiado Com medo E o Senhor Te levanta agora Essa atitude De se levantar Para trilhar Um novo caminho O Senhor O Senhor O Senhor prepara Para mim E para você O Senhor está te libertando A imagem que o Senhor me dá É da sua mão Sustentando Essas pessoas em pé E Ele diz Eu não vou te deixar Segura na minha mão Eu não vou te deixar Jesus confia E o Senhor Dizendo Que Ele será O nosso sustento Seu braço forte Nos sustentará Pelo esse caminho Por esse caminho Que o próprio Senhor Abriu diante de nós Um caminho Que nós não esperávamos Está aberto Diante de nós E a mão do Senhor Que será A nossa força Que será O nosso sustento Nesta caminhada Porque você se sente Fraco Você se sente Sem forças A sua força A partir deste momento Vem da mão Poderosa Do Senhor Esse salmo Que a Salete Trouxe para nós Essa oração De Isaías Perdão Capítulo 40 Tem um título Assim Deus Libertador De Israel É o novo êxodo E nós precisamos Estamos vivendo O tempo do advento Preparando o nosso coração Para o Senhor Que vai nascer E que precisa nascer Todo dia É tempo de esperança Salete É tempo de renovar A nossa esperança Adriana Juliana E é preciso Que nós trilhemos E quando a Juliana Dizia que Ao levantarmos Ela sentiu algo É isso mesmo É tempo de nós Nos levantarmos E irmos E no caminho Porque a nossa vida É assim No caminho As coisas vão acontecendo Na Canção Nova Nós experimentamos isso No andar Na caminhada Do dia a dia As coisas vão Se encaixando O que você não pode É perder a esperança E eu quero pedir Nesta manhã De oração Nesse momento Que a Canção Nova Só pode parar Para proclamar A palavra de Deus Graças A essa companhia De pesca Ao sistema De comunicação Nós queremos dizer Para você Não perca a esperança Renove a sua esperança Porque a palavra Porque a palavra do Senhor Vai se cumprir Sobe uma alta montanha Mensageira de Sião Levanta com força Tua voz Mensageira de Jerusalém Grita Não tenhas medo Mesmo em meio As suas dores Aos seus temores Creia Deus te sustentará Salete Ferreira Essa palavra Também diz respeito A Canção Nova Sobe a uma alta montanha Nós estamos aqui Numa montanha Mensageira De Sião Sobe Levanta com força Tua voz O que é que nós estamos fazendo? Temos que fazer isso Com a força do sistema Canção Nova De comunicação Mas acima de tudo Com a força do Espírito Levando o Evangelho A tantos lares Não é através do milagre Da divina providência Eu nunca esqueço O que o Padre Jonas nos pede Nós precisamos ser Nos tempos de hoje João Batista Precisamos ser No tempo de hoje Essa voz Que ecoa Proclamar Então nós queremos Colocar essa palavra Em prática Na nossa vida Levanta a voz E queremos que você Também Junto conosco Levante A sua voz E também Levante A nossa voz Que é A voz do Evangelho A voz de Deus Em tantos lares Nos ajudando Contribuindo No dia de hoje De simplesmente Estar à disposição De Deus Para que ele realize O milagre E como você Concretamente Pode se colocar À disposição Oferecendo Aquilo que você Através da canção Renascer 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 Vem Espírito Santo Vem Precisamos de Ti Espírito Santo Com Teu poder Com Teu poder Tocar meu seito Tocar meu seito Fluir em mim Hoje eu posso ser Canta forte Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo Teu poder Renascer Hoje eu quero ser Hoje eu quero ser Um novo homem Pelo Teu poder Renascer Canta forte Hoje eu quero ser Canta Hoje eu quero ser Um novo homem Pelo Teu poder Renascer E quando eu pedia Para cantar isso Porque também depende De nós Salete Sim Não adianta Não adianta Juliana Não adianta Adriana Só esperar De Deus Deus faz Deus quer fazer Mas Deus também Nos dá A liberdade O livre-arbítrio Então é preciso Que nós Façamos a nossa parte Nós temos que fazer A nossa parte E a nossa parte É não ficar parado A nossa parte É confiar Num Deus que Prover Todas as coisas E como Adriana Disse Um Deus que está No comando E que nos sustenta Em meio As nossas Fraquezas Limitações Porque somos Limitados Como o nosso Sócio Falou tão bem Albino Disse isso Para nós Olha Não olha Para as fraquezas Dos membros Da comunidade Porque somos Seres humanos Temos misérias Mas olha Para o bem O bem Que esta obra Faz na tua vida E na vida De tantas pessoas Quantas coisas Nós podemos dizer De gratidão A esse carisma É verdade Quantas pessoas Que são Tocadas Que são Restauradas Que voltam Para Deus Todos os dias A todo momento Porque são 24 horas De evangelização Eu digo Que são muito mais Porque rádio TV Internet Tudo ao mesmo tempo Acho que são Três dias Num só Se for somar Tudo Pois é E eu digo mais Jesus não deixa A gente ficar parado Quando a gente é tocado Jesus nos leva A partilhar E a canção nova Pede a sua partilha Do evangelho A sua parte Na evangelização Partilha Nós somos partilha E eu queria lembrar Uma outra coisa Que é muito importante Dentro da partilha Do Albino Quando ele fala Que nós não podemos Parar nos defeitos Porque dentro da igreja Nós sempre vamos encontrar Sempre vamos encontrar defeitos E nos documentos Da canção nova No estatuto semente Diz que se nós Fossemos nos escolher Nós não nos escolheríamos Porque nós somos Os piores E Deus faz isso Ele escolhe Aqueles que não tem Condição nenhuma Para poder Mostrar que o seu poder É muito maior Nós somos indignos De estar aqui Mas Deus Dentro Diante da nossa Pobreza Da nossa indignidade Faz com que a sua Palavra chegue Não é a minha palavra Não é a do Padre Bruno Não é a da Salete É a voz de Deus Que chega ao seu coração Crê nisso A gente vai se juntando Como família Nós fazendo aqui O programa Esse momento especial Foi chegando Um povo de Deus Eu estou vendo Dois sacerdotes São dois padres Eu queria pedir Que os padres Levantassem a mão aqui Que as câmeras pegassem Da onde os senhores são? Da onde? Arquidiocese de Salvador Então vamos aplaudir Obrigado Padre Por ser família conosco Eu fiquei muito feliz E a Bahia A Bahia O povo de Deus Dois padres Que estão aqui Com o grupo Que somam conosco Na evangelização Eu quero pedir Mesmo que o Brasil Reze por vocês E agradecer Padres Vocês que vieram Porque o que vocês fazem Nós não fazemos E o que nós fazemos Vocês não fazem Mas o que nós fazemos juntos A graça de Deus acontece Como igreja Como igreja Então isso é que é a gratidão Isso é ser família Canção Nova Aqui não estamos preocupados Quando nós falamos Do projeto da Em Almas Nós não estamos preocupados De crescimento Porque queremos ser A melhor TV Não Queremos crescer Porque quanto mais A Canção Nova crescer Mais crescerá A evangelização Por isso que nós Estendemos as mãos Pedimos que você Se torne sócio Você que já é sócio Se comprometa diariamente Nós não temos medo De estender as mãos Chegamos aos 8% Temos 92% pela frente Num mês Muito especial Porque 2018 Está acabando E nós não podemos perder A esperança Quero convidar você A viver isso Intensamente E como eu disse No início do programa Quero repetir Uma canção Que a gente fala muito No mundão Mas a gente vai cantar Diferente No final do ano A gente vai cantar assim Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muita alegria No coração Jesus pra mim E pra você É um novo Muita alegria No coração Jesus pra mim E pra você Tá bom Salete Tá bom Tá certo Gratidão Gratidão Rumo aos 100% Rumo aos 100% Como fazer pra ajudar A Canção Nova agora Você pode ligar 0 operadora 12 3186 2600 Se tornando um novo sócio Você pode também Levar o seu boleto Ao banco Fazer a sua contribuição Na casa lotérica Também Não é Pode fazer o seu depósito Identificado Nós estamos esperando Por você Você que ainda Não é sócio E que quer fazer parte Da nossa família Faça isso hoje O sócio pelo débito automático É bem vindo Maravilhoso Principalmente no dia 10 É um dia muito especial Pra nós Qual a importância do sócio Pelo débito automático Porque o sócio Pelo débito automático Não é que nós queremos garantia Nossa garantia está no Senhor Mas com o sócio Pelo débito automático Nós podemos ter Uma negociação mais fácil Com os bancos Que nós precisamos pagar Com aquilo que é O satélite Então nós podemos dizer Quando nós estamos devendo Olha Dia 10 Nós temos isso aqui Pra pagar pra vocês Segura mais um pouquinho Então nos ajuda A negociar E fazer todos os trâmites Financeiros Que a Canção Nova precisa É por isso que a gente pede E a ação? A ação em minha casa Você viria o Senhor Está com tudo Opa E pode Pode fazer o diferencial Foram três meses Esse é o terceiro mês E o último Então você que já recebeu O seu boleto Faça o seu boleto Chegar até nós Dando a doação extra De vinte reais Ou mais Ou mais Porque assim Agora tem o 10 terceiro A gente fala Se você pode com mais Ajude mais Ajude mais a Canção Nova Porque ela está precisando De mais Com certeza E você vai receber em casa Uma linda medalha Vai ser um lindo sinal Um sacramental Que é um sinal visível De uma graça invisível Mas o programa não acaba Vai acabar agora Mas ele volta Ele volta Às duas da tarde Nós temos mais Programa especial Onde você vai conhecer mais A história da Canção Nova As pessoas que ajudam Vai rezar o terço Da misericórdia conosco É o momento De se aproximar Da família Canção Nova E orar Como família Canção Nova Das duas Às três e meia da tarde Juliana Obrigado minha irmã Eu que agradeço padre Uma alegria Dessa hora Estar em oração Com a família Canção Nova Porque hoje é um dia especial Com a família Canção Nova E é muito bom Estar nessa hora Rezando Junto com você E tomando posse De todas as graças Ô glória a Deus Que somos os primeiros A gente só dá Aquilo que a gente tem E a gente precisa Cada vez mais Micaela e aí O teu tchau O teu abraço Para o povo de Deus Isso mesmo Gente É um tchau Como o senhor falou Um tchau bem breve Até já Porque a gente se encontra Isso mesmo Às duas horas da tarde Nas nossas redes sociais Você que deixou O seu período de oração Mas você que ainda não deixou Arroba TV Canção Nova É o nosso Instagram Deixa lá Nós estamos colocando as fotos De tudo o que está acontecendo No dia de hoje Aqui na Canção Nova Para que você possa interagir Com a gente Então vamos pedir a benção de Deus Quero pedir a graça Sobre todo o sistema Canção Nova De comunicação E peço para os meus padres Amigos que estão aqui Que sendo as mãos também E vamos abençoar Todos que aqui se encontram E o povo de Deus Que está em casa Pelo sistema Canção Nova De comunicação O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da sempre Virgem Maria Desça sobre cada um de vós A benção do Deus Que é todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Vamos aplaudir a Canção Nova Vamos aplaudir Jesus Amém Deus abençoe família Valeu Foi ótimo Estar com você Preparai o caminho Lega seus braços Canta isso Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Do Senhor Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play